Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Morra, seu Antônio! Chega pra cá! Ele não saiu aqui não, viu? Está aí dentro os dois. Não tem rastar aí não. Que é um casal. Está no meio do buraco, viu, seu Antônio? Não tem nada que sair, viu? Não, aqui não tem rastar aí não. Está tudo dentro, viu? Oi, seu Antônio! Você vinha pra cá pra esse lado aqui, pra essa boca aqui que eu vou posturar ele aí, viu? Tá bom, seu mané, tá bom, eu vou agora! Eu achei uma rede ali pendurada, rapaz. Olha aí! Achei uma rede pendurada, eu vou levar pra eu aimar ela aí, bem pertinho do buraco, que eu só vou sair daí quando ele sair, viu? Esse cara é de pegar agora, né? Eu pego, eu vou ficar em fora e vocês vêm pra cá. A rede era bem deles dormindo, viu? Já vou, seu mané! Essa rede era bem deles. Isso é um casal. É um casal, é. É um cadeirudo e uma cadeiruda. É o macho e a fêmea. Olha, ele entrou aqui, seu Antônio! E aí, rapaz? Os meninos estão lá na outra boca? Estão lá na outra boca. Seus eneus ficaram posturados. Seu Benedito está lá? Está também! Porque se seu Benedito sair daqui, eu vou lascar ele lá onde ele estiver. Não, seu Benedito não sai não! Vamos fazer o que pra tirar esse cadeirudo daí deles? Tem que botar fogo, né? Vamos botar o fogo! Pera aí que eu vou buscar os matos aqui, viu? Traga aí os matinhos! Seu Benedito, traga logo, seu Benedito! Que pode... Pode ele sair! Não, mas os meninos estão do outro lado, não tem conversa. Se sair lá, eles pegam! Os meninos lá são desfocos, viu seu Benedito? Olha lá aí, viu? Passa fogo aqui, seu Benedito! Tem fosco aí! Tem fosco aqui! Tem um esteiro! Olha aqui a fosco! Passa fogo aqui! Eu vou lá apontar os meninos, viu? Já pegou! Pode ir, seu Benedito! Pode ir! Seu Antônio, olha! Meta fogo aí, seu Antônio! Já estou botando fogo! Que eu vou pegar aquela rede! Aquela rede é deles! Sim, pode ir! Pronto! Eu vou armar lá na boca do buraco! Se ele não sair, eu vou posturar! Não se preocupe! Eu boto fogo aqui para queimar tudo! Não se preocupa não, seu Benedito! Vamos amastar! Quero ver! Acosta o fogo aí, seu Antônio! Que eu vou para lá! Olha a rede deles! Pronto, seu Benedito! Ah, seu Benedito! Pode ir sem medo, seu Benedito! Que eu garanto, seu Benedito! Vou dar uma piçada aqui! Ó! Agora aqui é fogo! Tem cuidado aqui para o fogo não sair fora para não pegar aqui na mata! Arrante o fogo, seu Antônio! Arrante o fogo, seu Benedito! Oi, seu Benedito! Oi, seu Antônio! Não saiu não? Ele aí não saiu não? Sai não! Sai não! Para fumar só! Ai seu fogo! Tem que fumar porque ela está saindo aqui! Ele não aguenta muito tempo não! Ó! Seu Benedito! E aí, seu Benedito! Vocês vão para o outro lado! Agora ele sai! Vão para o outro lado que eu vou armar a minha rede aqui! Eu só vou... Eles não vão sair daqui sem eu ver não! Viu, seu Benedito! O senhor vai pastorar aqui? Vou pastorar aqui! Vamos ajudar a armar essa rede, homem! Bora, bora! Bora! Pega a corda da coisa lá do outro lado! Arrocha o fogo, seu Antônio! Sai da frente aí! Manda eu ver ele! Sai da frente aí! Seu Vando! Abri a fumaça e sai daqui, seu Benedito! Arrocha o fogo! Sai da frente aí, seu Vando! Vai! Já tem fumaça aí! Está saindo aqui! Está saindo aqui! Arrocha o fogo, seu Tom! A fumaça está saindo aqui, seu Antônio! Eu vou armar a minha rede aqui! Vou pastorar ela! Que na hora que ela sair aqui, eu aberto ele! Ele respeita a mulher de homem! A minha raiuda não pode viajar! Mas nem tomar banho aqui! Sossegada lá no açude! Com essas duas desgraças! Olhando! Agora é dois, seu Benedito! É! É marido e mulher! É! Legal mesmo! Olha aí, se dá certo! Quando for daqui um ano está com rebanho, seu Benedito! O perigo! É toda hora que está tomando banho! E quando está lavando roupa! Vai pastorar aí mesmo, seu Benedito! Vai pastorar aqui! Com emprestão! Com emprestão! Não está certa não! Ela para igual a foca! Serra cadeirudo novo! Muito alto não presta não! Não tem fogo aí, seu Antônio! Eu vou me deitar aqui! Pode estar saindo a fumaça! Eu vou esperar, viu? O perigo é quando ela... Espera ela aqui para descer! Que eu fico aqui olhando! Na hora que ele sair ali, eu aberturo ele! Não tira os olhos, seu Benedito! Não pode ir para lá! Não está dizendo! Quer dizer que é para nós ir? Vai para o outro lado agora! Vai, vai! Pronto! Vamos lá para o outro lado! Pode ir! Eu garanto ele aqui! Eu vou dormir um sono, que ele não vai sair agora talvez! Talvez ele tenha que ir para lá! Mas eu não vou dormir! Um. 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 Fecha! Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, socorro, socorro. Ah, rapaz, onde é que eu tô? Não tô sabendo de nada, de nada. Eu tava lá na rede armada, eu me lembro só quando eu cheguei lá, que é a minha rede. Lá no buraco do leão, a minha lembrança. Aí acordo aqui na base, no base desse talhado. Ah, tô me lembrando agora. Eu tava postando no cadeirudo e a cadeiruda. O certo foi eu que dormi, que eu já tava com bem, duas noites não dormia. Aí eles me trouxeram de dormir, não me botaram eu aqui. Agora eu não sei que lugar é esse. Ah, seu Tonho! Seu Tonho! Socorro, seu Tonho! Me tira daqui, seu Tonho! Seu Tonho não vem, não. Eu vou ver se eu saio só. As minhas botas, o meu chapéu. Ah, Maria! Vou levar a rede também. Seu Tonho, deixou eu. Seu Tonho é covarde. Mas também quando eu ver ele, eu vou dar uma cantada naquele rato velho. Para o amor dele, vamos fazer uma coisa dessas. Deixar eu Toninho. E deixar aqueles dois bichos levar eu. Eu vou lá, vou ver se veio seu Tonho. Ah, seu Tonho! Seu Tonho! Eu passei por um buraco do leão. Só achei as botas do seu mané, rapaz. Eu que sou lindo. É isso aí, rapaz, a preocupação é essa. Mas nós temos que achar ele, olha. E faz tempo chapéu também, né? Faz tempo que nós caçamos ele, viu? É, faz tempo. Ninguém viu ele, nem o caderudo, nem a caderuda. Não viu nada, nem sumado de nada. Mas nós encontramos. Mas, seu Tonho! Oh, seu Tonho! Eu vinha com raiva de você, seu Tonho! E aí, rapaz? Mas agora a alegria chegou de novo, porque eu ouvi você, seu Tonho! Né? Você com as notas manhã, preocupado. Oh, seu, 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 seu Zenildo! Eu não sei o que aconteceu, seu Zenildo! O que eu me lembro é que eu alimei a rede lá no buraco do leão. Uma mansova com gás de monfundo, não sei, não viu? Eu não mandei vocês lá, para o outro lado, costurar o leão. O meu não, eu errei agora, costurar os dois cadeirudos que estavam no buraco, vocês ficaram botando fogo. Foi! Aí foi, eu peguei no sono, que eu estava comendo dois dias que não dormia, duas noites que não dormia, seu Antônio. Aí, seu Antônio, quando eu me acordei, sabe onde eu estava? Sim, seu Mané. No bicho de um talhado, caiu, não caiu, seu Antônio! Caiu, não caiu, isso aí, mil metros de altura, seu Antônio! Seu Mané, você teve muita sorte no bicho de um talhado, seu Mané. Aí, eu vou contar o resto, viu? Pode contar tudo! Eu olhei de lado, estavam os dois, a cadeiruda de um lado e o cadeirudo de outro. Olha, seu Antônio, eu meti os pés nos peitos do cadeirudo, velho, que ele virou uma burucunaça, caiu lá perto da Boa Vista. Vixe, seu Mané! Aí, me virei de novo, bem ligeiro, seu Antônio, dei outra pesada na cadeiruda, na mulher do cadeirudo. Ela caiu lá no Figueiredo, lá na matadeira, viu? Aí, eles subiram, seu Antônio, eles subiram e pareciam relâmpagos. Fecharam eu, derrubaram no seu Antônio, eles chegam com as lascavessas aqui. Aí, foi briga, seu Antônio. Eu briguei de coca, sentado, de todo jeito. Viemos brigando até ali, ramo e lá... Eu estou com medo. Vai, seu Mané, valeu, viu, seu Antônio? Os pulinhados, foi duas horas de briga. Briguei mais do que naquele dia que nós estávamos lá no rostado do seu Benedito, viu? A brigada foi dez vezes maior. Olha os cadeirudos valendo. Aí, foi para onde, seu Mané? Foi para onde? Aí, olha, eles desapegaram aí para baixo, viu? E o que você está dizendo aí, seu Mané? Eu acredito que foi assim mesmo. Eu acredito que você quase mata esses bichos. Agora, a brigada foi grande, viu? O cadeirudo vai descer aí de cabeça abaixo com as pesadas que eu dei de novo. Que seu Mané é valente. Seu Mané é o chefe daqui porque ele é valente, viu? E a cadeiruda deva uns dois para o lado da Boa Vista. Saiu os dois para acolá, viu, seu Antônio? E agora, seu Mané, o que é que você vai fazer? Agora, seu Antônio, eu sei o que é. Pode dizer o que é que você vai fazer agora. Nós vamos ligar para o deputado Chico Toicinho, lá de Marisoto, na Paraíba, que é para moda o deputado mandar o guarda azulão, chamar o coipo de bombeiro da cidade de Sousa e da cidade de Campina Grande, que é para moda trazer os bombeiros com o guarda azulão, que é para moda nós pegar as cadeirudas, viu, seu Antônio? Pegar todos os dois e prender, viu? Agora aí vai dar certo. Agora dá certo. Agora eu não sei também se eles estão podendo andar não, porque as pesadas que eu dei na cara deles e no bucho da cadeiruda, se ela tiver a mojada, ela vai perder, seu Antônio, vai perder, viu? Os bichos é fedorento, seu Mané, que nem você disse? É de que só a gota serena. É ruim demais, seu Antônio. Deus me livre. É. Mas, seu Mané, mas será que tinha alguma mojada, seu Antônio? Eu pensei que tinha, que tinha uma que tinha um bucho grande, viu? Então estava a mojada. Mas, seu Mané, não acertou no bucho dela mesmo? Acertei aqui assim nela. Eu não me lembro direito não. Ali foi briga, seu Antônio. Ali foi briga. Eu sei, seu Mané, eu sei que a briga foi grande. Se nós estivéssemos lá, ele não tinha ido embora. Nós vamos para casa pegar o telefone. Vamos. Para a mojada de nós ligar, vamos embora. Agora, seu Mané. Seu Mané, vai calçar as botas agora não. Agora, seu Mané, eu... Vem ver as minhas botas. Eu estou com medo também deles estarem para cá, porque eu estou frouxo demais para cá. Eu tenho medo de tudo. Eu acho que ele não volta mais não depois de uma brigada dessa. Vamos, seu Mané, calçado. Entrega um chapéu, seu Mané, também? Tome um chapéu, seu Mané. Poxa, seu Mané. Fazíamos tudo o tempo que nós caçávamos você por lá. Fazíamos, Mané. Essa é santa, o senhor não chegou junto? Ih, ratos, rei, peça.